Hoje resolvi fazer uma surpresa pra minha namorada. Ela não tava muito bem, então resolvi preparar um café da manhã bem gostoso para te alegrar. Vou usar nossos talheres novos, são lindos. Já vou arrumando a mesa. Cafezinho pronto. E deixando tudo organizado. Bolinho também. Agora cortar frutinha que ela ama. Suco de laranja não pode faltar, mas quebrou o espremedor, então vamos de liquidificador. Corta, corta, corta. Misericórdia. Olha a bagunça, que eu fiz cacá, cacá, cacá. Ah, mas tá muito bom. Tá muito linda a nossa mesa, acho que ela vai amar. Ela tá dormindo, então. Vou lá acordar a princesa. Surpresa, meu amor. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu vou te agradecer. Eu vi que você fez uma linda com você. Não sei, você não tem. Não lhe liquidificador. Meu Deus. Que lindo. Você gostou? Eu amei. Acho que ela gostou, gente. Nossa, tia. Deu um trabalhão, amor. Isso que de laranja que você gosta. Eu amei. Vamos comer? Tá feliz? Tô muito feliz. Te amo. Te amo.